Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a como baixar no seu celular o assistente Google, mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom gente, em alguns celulares o assistente Google já vem instalado, no caso do meu, tá? Mas em outros é preciso baixar, então eu vou ensinar a como baixar no seu celular. Bom, para isso vamos na Play Store do celular, vamos aqui no campo de pesquisa e digitamos assistente Google, já vai aparecer aqui, e vamos em instalar. Bom gente, é super simples, vai instalar e quando vocês forem em abrir, vocês já podem falar aquelas famosas palavrinhas Ok Google, que ele já vai fazer a pesquisa de voz para vocês, certo? Bom, espero que tenha ajudado, até a próxima, tchau tchau!